Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline fica na vida e na morte no hospital. A mulher sofrerá um grave acidente provocado por Pertla e vai ver a sua vida quase indo embora. Caio vai ficar do seu lado em todos os momentos e vai prometer estar sempre quando ela precisar. Ramiro e Kevin é fragado fazendo amor por Irene que fica surpreendida com a cena que pega dos dois dentro do mato fazendo amor. Ela ficará chocada com a cena, tudo poderá acontecer quando Kevin diz Você é muito bom na cama, Ramiro. Quis dizer, nos matos, os dois da risada. E Ramiro diz Sabe, Kevin, você foi a melhor, você é melhor do que muitas mulheres. Eu nunca me senti tão feliz e tão encaixado direito como eu estou me sentindo em você. Kevin diz Sério isso? Cuidado, Ramiro, para não se apaixonar pelo Kevinho. Nesse momento, Irene se aproxima dos matos e percebe que tem duas pessoas deitadas e se aproxima. Ela fica chocada e grita e diz Ramiro, Ramiro, Kevin, vocês estão nus? Peraí, vocês fez amor aqui dentro dos matos? Que surpreendida! Ramiro tenta mentir, mas Kevin fala É isso mesmo, patroa É isso mesmo, dona Irene Uma coisa que talvez a senhora não faça com o Antônio, aquele velho Eu e o Ramiro aqui Estamos aproveitando a vida E fazendo muito amor Não é, Ramiro? Não é, Ramiro? E aí Obrigado.